A CIDADE NO BRASIL Tão ao meu alcance, tão distante, tão real, tão bom perfume Sei lá, investi tudo naquele olhar Tantas palavras num breve sussurrar Paixão assim não acontece todo dia Cheia de charme, um desejo enorme De se aventurar Cheia de charme, um desejo enorme De revolucionar Me perdi entre os seus cabelos Pela sua pele, nos seus lábios tão macios Tão bom perfume Sei lá, investi tudo naquele olhar Tantas palavras num breve sussurrar Paixão assim não acontece todo dia Cheia de charme, um desejo enorme De se aventurar Cheia de charme, um desejo enorme De revolucionar Cheia de charme, um desejo enorme De se aventurar Cheia de charme, um desejo enorme Cheia de revolucionar Cheia de charme, um desejo enorme De se aventurar Cheia de charme, um desejo enorme Te revolucionar